Olá, bom dia gente. Olha, eu vim aqui mostrar pra vocês o que é a podridão na raiz de uma rosa do deserto. Olha que dó. Percebi que ela tava meia murcha, as folhas meia murcha, caindo, tá vendo? Olha, meio entortando os galhos dela. Falei, não, tem alguma coisa de errado. Ó, o tronco tá meio xoxo, não tá muito, porém ele tá mole. Aí eu resolvi ver como que tá a raiz dela. E olha que surpresa que eu tive, tá vendo? Ó, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. Essas flores que compra recente, assim, você tem que ir olhando. Todos os dias olha como que ela tá reagindo, porque às vezes vem do próprio... Do próprio produtor, né, desse jeito. Às vezes machuca no transporte, então... Aqui, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar, tá, com uma lâmina esterilizada, sempre esterilizada. Eu vou tirar o máximo dessa podridão que eu puder. Tá vendo? Eu vou tirar aqui. Olha, vamos ver o que que eu consigo salvar dela aqui, pra ver se eu consigo salvar essa planta. Então, já já eu volto e mostro pra vocês como ficou, tá bom? Então, já eu vou tirar aqui, tá bom? Então, já eu vou tirar aqui, tá bom?